A Chave Mágica Versão Brasileira VTI Rio O que você queria, Oni? Ele não pode contar. E se ele quiser contar? Ah, ele não vai contar. Eu não quero que saibam o que eu quero. Aposto que queria um skate. Ei, Dio. Te deram dos bons. Legal. Veio com isso. Obrigado, mãe. Vê se gosta. Já sei o que é. Obrigado, Edio. Veja. Aqui dentro, não. Se quiserem brincar, vão lá pra fora. Legal. Sozinhos, não. O que você desejou, Oni? Ele não pode dizer. Ele não pode querer dizer. Você nunca diz. Garota que você desejou um skate. Eles compraram o melhor. Ele vem com isso. Obrigado, pessoal. Eu comprei isso aqui. Já sei o que é. Obrigado. Cuidado. Ei, dentro de casa, não. Mas se quiserem andar, vão lá pra fora. Legal. Sozinhos, não. O dia chegou sem você. Vai fazer mais mágica? Coisas de plástico? Fazer o quê? Arma de homem branco. Não, isso não. Outra coisa. Faça o rei George. Eu queria ver ele. Eu não tenho nenhum rei. Cadê o seu fogo? Como sua mulher cozinha? Dentro de casa, não podemos ter fogo. O dia surgiu sem a sua ajuda. Você fez feitiçaria? Coisas de plástico? Fazer o quê? Arma de homem branco. Ah, nem pensar. O que mais? Faça o rei George. Eu gostaria de vê-lo. Eu não tenho nenhum rei. Onde está sua fogueira? Como sua mulher cozinha? Estamos dentro de casa. Não podemos fazer fogueira. Alguém ferido? Então sou o homem indicado. Não, deixa eu ver. No meu sonho, eu posso fazer qualquer coisa. É muito grave? Sonho é assim? Eu devia saber. Estou acordado? Ou o quê? A guerra era um pesadelo. Não, não, não é grave. Vamos cuidar. Ora, eu fiquei louco. É um maldito índio. Uma pessoa é ferida? Pois eu sou quem você precisa. Não, não, deixa eu dar uma olhada. Eu posso fazer isso brincando. É muito grave? É um sonho, não é? Devia ter adivinhado. Estou dormindo ou o quê? Toda aquela droga de guerra, um pesadelo. Não, não é grave, não. Olha... Meu Deus. Um índio aqui? É, droga. Impulha o chão. Danado. Nunca mais. Eu prometo, nunca mais eu vou beber. Não levo mais, não. Ele é meu. Cuidado, Patrick. Para trás. Para trás. Para trás. Ele me acertou. Me acertou. Deixa eu ver. Delirium. É o castigo do inferno. É isso que é. É delirium. Aquela droga do Kansas que eu bebi. William Howard, cadê você, seu beberão? É intonimados. Vem cá, seu vagabundo sem vergonha. Droga. Droga. Maldição. Nunca mais. Eu prometo. Nunca mais. Olha essa. Nem mais uma gota. Cuidado. Nem mais uma gota. Ele é meu. Cuidado, Ludwig. Cuidado. Para trás. Ele atirou em mim. Fica longe. Atirou em mim. Calma. Atirou em mim. Delirium. Atirou em mim. Fogo do inferno e da nação. É só isso. Só um delirio. Deixa eu ver. Atirou em mim. Foi aquela bebida pôndria e barata lá no Kansas. William Howard, onde você está, seu bêbado barrigudo? Anthony Miles, apareça, seu filho de uma égua. Atirou em mim. Atirou em mim. Atirou em mim. Atirou em mim. Legenda por Sônia Ruberti